Ao longo de cinco anos, o artista português Filipe Feijão arquitetou, com uma extensão do seu ateliê nas Caldas da Rainha, uma estrutura protomuseológica, composta por uma escadaria como componente central e um conjunto de objetos que a habitam. Estrutura é uma escultura instalativa que ocupa um dos torriões do mosteiro. Plantas, catos, ossos de baleia, pedaços e peças de cerâmica, vigas de madeira, pequenos fósseis e uma coleção de elementos curiosos passaram a povoar a escadaria, transformando-a numa escultura viva e em contínua expansão. Estrutura contesta a ideia da escultura enquanto objeto hermético e impassível à passagem do tempo, num movimento sobre a irredutiva liberdade contida no gesto artístico.